Ah, grandalhão. Eu gosto um bocado de você, sabe? Você acha que se eu não gostasse, eu... eu vinha de tão longe só pra te ver? Tem mais, ó. Aquela cretina. Ela também tá começando a gostar de você. Só que ela... que ela luta pra não gostar. É, a filha do Pedro Barros. Ei... Você... Você falou com ela? Ela confessou isso pra você? Que tá gostando de mim? É. Aquela cretina tem... tem uma atração por você, mas... mas ela reage. Reage porque acha que você não serve pra ela, diz que você é um boçal. Olha, foi ela mesmo que me disse. Vamos embora daqui. Peraí. Ela não te disse tudo, né? Olha... Nós somos iguais. Não temos diferença de educação. E eu... Aí eu não ligo nada pra essas coisas. O que você tá fazendo? Pronto. Agora você não me escapa mais. Ah, isso prova que você ainda me quer. Não prova coisa nenhuma. Prova que você não me escapa mais. Com a outra você não podia fazer isso. Tá querendo que vim lá de mim, é? Vamos embora. E eu não te disse tudo. Hum? Olha... A outra. Não... Não ia te beijar assim, todo sujo de lama. Eu... Eu não tô pedindo pra você lavar a cara pra me beijar. Eu não tô pedindo pra você lavar a cara 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 pra você a cara pra você lavar a cara pra você lavar a cara pra você lavar a cara pra você a cara pra você lavar a cara pra você a cara pra você lavar a cara pra você a cara pra você lavar a cara pra você